A venda no Muro Legal e Sobre a Proteção de Deus declara aberta a presente sessão. Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 41, versículo 1. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. A ata da sessão anterior será lida na próxima sessão. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo encaminhando os seguintes projetos de lei que cria a medalha do mérito desportivo e da outras providências correlatas e que dispõe sobre a criação do projeto Bosque do Esporte e da outras providências correlatas. Em caminho referido ao projeto de lei as comissões competentes. Oficio do Executivo resposta ao requerimento 26-2012 de autoria do vereador Adalberto Fassina que solicitou informações sobre veículo Kombi da Prefeitura Municipal. O ofício está à disposição dos vereadores da Secretaria, da Câmara. Moção de aplausos número 70-2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais ao time do Clube de Campo Sabadão que sagrou-se campeão no campeonato de futebol veterano sub-40. Gostaria que a moção 70-2012 e a moção 69-2012 fosse votada na ordem do dia de hoje. Os vereadores foram favoráveis que as duas moções que sejam votadas na sessão de hoje permaneçam como estão. Então foi aprovado, serão votadas as duas moções ainda hoje, Sérgio. Pode continuar. Moção de aplausos número 69-2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores ao piloto aguaiano Fábio Carvalho que marcou sua estreia na Copa Fiat de Automobilismo. Então essa moção também está na ordem do dia de hoje. Indicação 267-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita a implantação do programa Crédito Educativo Municipal para Estudantes Carentes de Aguaí. Indicação 268-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita a aquisição e instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de necessidades especiais nas áreas de lazer de aguaiano Fábio Carvalho. Indicação 269-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicita a construção de um posto de saúde para atendimento 24 horas nas proximidades dos bairros Dona dos Anjos Macedo e Benedito Mamede. Indicação 270-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a elaboração de um projeto de arborização para o pátio do cemitério municipal da saudade e colocação de bancos. Indicação 271-2012 do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a construção de poços artesianos no CELTRA e no estádio municipal doutor Leonardo Guaranha. Indicação 272-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que solicita recapiamento da estrada que dá acesso à mina d'água Indicação 273-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, solicita reparo na pavimentação e acostamento das estradas vicinais Aguaí-Leme e Aguaí-Espírito Santo do Pinhal. Indicação 274-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou manutenção dos veículos da frota municipal no sentido de torná-los ambientalmente corretos. Indicação 275-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou realização de campanha educativa sobre a limpeza de calçadas sem o uso de água. Indicação 276-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou estudos no sentido de conceder subvenção à União Aguaiana Protetora dos Animais. Indicação 277-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou limpeza geral de todas as ruas, praças e calçadas da nossa cidade. Indicação 278-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicita desenvolvimento de ações e medidas visando a coleta seletiva de lixo em Aguaí. Indicação 279-2012 do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, solicita fiscalização do comércio ambulante no município de Aguaí. Indicação 288-2012 do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera indicação que solicitou reformas, e melhorias e melhorias na quadra de futebol localizada no bairro Teutônio Vilela. Indicação 288-2012 do vereador Cezinha, que reitera indicações que solicitaram construção de quadra de futebol de salão no bairro Jardim Primavera. Indicação 288-2012 do vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou melhorias na quadra de futebol da Vila Bom Gosto. Indicação 288-2012 do vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou reformas e melhorias na quadra de futebol localizada no bairro Montevidel. Indicação 288-2012 do vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou reformas e iluminação da quadra localizada no conjunto habitacional Benedito Mamedi. Indicação 288-2012 do vereador Cezinha, que reitera indicação que solicitou construção de playground no terreno ao lado da escola do bairro Dona dos Anjos Macedo. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria na hora do dia, algum vereador quer fazer uso da palavra? Desculpa, nas explicações pessoais. Desculpa, no expediente. Qual palavra? Vereador Tiago, no expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria só de comentar essas cinco indicações que eu fiz aqui e dizer o seguinte sobre elas. A primeira indicação que está aqui é a indicação pedindo a subvenção pau-apa. Essa indicação é uma reinteração que eu já tinha feito alguns meses atrás, aonde que tinha ficado quase certo do prefeito mandar o projeto de lei para a subvenção pau-apa. Só que não chegou até agora esse projeto de lei, então eu reinterei essa indicação para pedir mais uma vez que ele estude com carinho aí, para que mande essa subvenção pau-apa, que muito necessita. A segunda indicação, limpeza geral de todas as ruas e praças calçadas na cidade. Na verdade, essa indicação, ela é mais ampla que isso, onde ela pede no seu contexto todo, é a limpeza em todos os cantos da cidade, onde a gente pode, onde a gente passa, nesses cantos da cidade aí, a cidade está, todo quanto é canto, quanto é saída de cidade, da cidade, que é a estrada para vicinais, tem lixo jogado, tudo quanto é canto. Então, hoje mesmo, eu passei lá em cima, na estrada do cantinho, onde dá acesso lá para o sítio do Coleguinha, está uma imundície lá hoje, tem muito lixo jogado naquela estrada, lá no comecinho da estrada. E é assim também na Dos Anjos, é assim na saída aqui do Polete, é assim naquela saída, é assim perto da Pai. Então, tudo quanto é saída da cidade, tem lixo jogado e está muito feio. É assim, em frente ao novo distrito industrial, onde vai ser a entrada lá, inclusive, tem um comentário aqui, bem particular, mas vale a pena eu comentar aqui. A chefe do cartório eleitoral, esses dias, ela é de fora, foi andar de bicicleta com a gente, e ela comentou, Tiago do céu, que lixeiro que é isso, passando em frente ao distrito industrial novo, onde vai ser o distrito industrial novo. O que é isso? Eu falei assim, não, está aí, faz tempo que a gente vem cobrando a retirada e a limpeza desse local. Como que o empresário vai vir ver o distrito industrial novo, com esse lixão na frente, assusta qualquer empresário? Pois é, é uma das reclamações nossas na Câmara, a gente vem pedindo e cobrando essa limpeza, principalmente em frente ao distrito industrial 2. Outra indicação, essas duas indicações por último aqui, que eu fiz questão de deixar por último, solicita o desenvolvimento de ações e medidas visando a coleta seletiva de lixo em Aguaí. Essa indicação e a outra indicação, fiscalização do comércio de ambulantes do município de Aguaí, eu peguei essas duas indicações aqui, elas são de 2005, do nosso prefeito municipal. Então ele, como do vereador, ele indicou essas duas, fez essas duas indicações. Ora bolas, se ele é bom para fazer indicação, e fez indicação cobrando o prefeito da época, por que ele não implantou agora que ele é o prefeito? Então, e assim tem muitas das indicações deles lá, que eu vou fazendo agora, durante agora, nessa reta final de mandato dele, cobrando ele, que se ele era bom para fazer indicação, nada mais óbvio, nada mais claro, e nada mais certo do que ele cumprir como prefeito. Se ele era bom para indicar, agora ele cumpre. O Zé Lázio também já andou fazendo indicações dele, dele também, e o caminho é mais ou menos por aí mesmo, para ver se ele cumpriu quando ele era vereador, de indicar, e agora como prefeito se ele fez. Tá bom? Obrigado a todos. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Zé Lázio. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. aqui, Presidente. Eu pedi a palavra, Sr. Presidente. Hoje aqui teve alguns jovens falando comigo, eles, é uma dificuldade para arrumar um trabalho, principalmente jovem que ainda não tem experiência, que ainda está iniciando o trabalho, e esses jovens estão indo à prefeitura para tirar a sua carteira profissional, e não conseguem porque não tem material, não tem as carteiras. Então eles estiveram aqui hoje fazendo uma reclamação, tão difícil arrumar um emprego. Quando eu arrumo, não consegue a carteira para arrumar seu primeiro emprego, e o prefeito que vive falando tanto em empreendimento, de dar tanto emprego, se nem carteira profissional, o cara consegue tirar aqui em Aguaí. porque não está tendo a carteira. Tem o funcionário, mas não tem a carteira. Então eu queria pedir ao Sr. Prefeito que sensibilizasse, que sabe que as pessoas estão necessitando de emprego, precisam trabalhar e tomasse providências sobre essas carteiras. Muito obrigado. Mais algum vereador que faça uso? Serginho, vereador Serginho. Eu queria, Sr. Presidente, fazer um comentário de algumas indicações aqui dos novos colegas. No caso até, tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis indicações do vereador Cezinho. Que, desde quando acho que eu estou aqui como vereador, ele vem pedindo essas indicações, reinterando. Eu já pedi também algumas. E eu acho que ficou bonito ali o Parque Interlagos, as quadras, o centro ali, que o pessoal... Mas os bairros de nossa cidade foram esquecidos pelo prefeito. Não tem uma quadra inteira, uma quadra que possa as crianças nas escolas alzarem. Peltono Vilela, Jardim Primavera, Vila Bom Gosto, bairro Montevidéu, Conjunto Habitacional, Benedito Mamede, bairro dos Anjos Macedo. São tudo quadras que tem muitas crianças que poderiam estar lá beneficiando dessas quadras. Estão lá perdidos no meio de mato, sem rede, um descaso. Então, acho que a gente tinha que cobrar, sim, essas melhorias, para que o prefeito nos esqueceu dos nossos bairros, das nossas crianças. E teve como fazer um investimento aqui no Parque Interlagos, mas vamos lembrar das pessoas mais necessitadas, dos bairros carentes, dos jovens nossos. É isso aí. Obrigado. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Maurinha. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras e senhores, ouvintes da internet. Só um breve comentário sobre um assunto que foi falado aqui, com relação à limpeza pública. Havia uma campanha que estava sendo feita na rádio interativa, que se chamava Show Porquinho, né? Que era uma campanha de conscientização junto à população. Então, assim, infelizmente eu não posso concordar com algumas coisas que foram ditas aqui. Por quê? Porque o vereador Tiago esqueceu de falar da estrada Três Fazendas, que também é um local que o pessoal joga lixo. E se você for lá limpar hoje, daqui três dias, está entupido de lixo lá de novo. Então, é óbvio que é de responsabilidade do poder público e do executivo cuidar de toda essa limpeza. Mas há uma diferença entre você falar que a prefeitura não está fazendo o que tem que ser feito e tem que ser feita uma campanha de educação, de conscientização, junto à população, para que jogue lixo no lixo. Eu vou dar um exemplo mais gritante. Gente, a rua Major Braga, com o cruzamento, se eu não me engano, aquela rua do Bar do Quim se chama Almirante Barroso, não tenho certeza, acredito que é Almirante Barroso, teve... nós não conseguimos detectar, mas quem teve, passou por lá, acabou vendo lá na esquina, pneus, roupas, né, absurdo. Isso, infelizmente, e aí não pode se passar lá e falar, ó, é culpa da prefeitura. Ok, a prefeitura realmente e verdadeiramente tem que cuidar disso. Eu concordo no que diz respeito à obrigação da prefeitura para com isso. Mas toda essa situação, principalmente nesses locais que são estradas vicinais, né, que dão saída para o município, as pessoas e pessoas que às vezes a gente até duvida, né. Na campanha da rádio, que estava sendo feita com relação ao Show Porquinho, o prefeito pediu uma ajuda para a população que registrasse, né, que tirasse foto daquele cidadão que está ferindo os princípios da lei e que não está jogando o lixo no lixo. Então, realmente, é difícil você dar conta de tudo ao mesmo tempo. Concordo que a prefeitura tem que fazer, a de obrigação da prefeitura, mas esse caso do lixo, ele acaba se agravando, porque, infelizmente, ainda falta um pouco de conscientização da própria população que faça uso adequado de jogar lixo no lixo, né. Existe a lei que pode até multar para isso, a gente pede para a população, para os ouvintes da internet aqui, para os internautas que acessam o Facebook, detectou alguém na porta da sua casa jogando lixo indevidamente, fotografa para a gente a placa do carro, denuncia para a gente, porque aí a gente tem como punir, e punindo essa pessoa nunca mais vai fazer isso, entendeu? Então, essa é a minha opinião com relação ao lixo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Mais algum vereador? Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, então passaremos agora para a ordem do dia. Pediria que o senhor secretário fizer essa leitura dos... Ordem do dia. Requerimento 29-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outras. Solicita ao Executivo informações sobre providências adotadas com relação ao posto de combustível desativado localizado na rua Barão do Rio Branco, na Vila São José. O requerimento feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci está em discussão. Em votação dos vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Requerimento nº 31-2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, solicita ao Executivo informações sobre empresa responsável pela construção do portão de entrada do Parque Interlagos. O requerimento nº 31-2012, feito pelo vereador José Lázaro, está em discussão. Em votação dos vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Requerimento nº 32-2012, do vereador Adalberto Fassina e outros, que solicita ao Executivo informações sobre a empresa Curió Comercial Automotiva Limitada. O requerimento nº 32-2012, feito pelo vereador Adalberto Fassina, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Moção de pesar nº 57-2012, do vereador Adalberto Fassina e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Olga de Oliveira Valim. A moção de pesar nº 57-2012, pelo falecimento da senhora Olga de Oliveira Valim, está em discussão. Em votação, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 58-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais, pelo falecimento do senhor Ari Neto Oliveira. A moção de pesar nº 58-2012, pelo falecimento do senhor Ari Neto Oliveira, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 59-2012, do vereador Luiz Antônio Milanese e demais, pelo falecimento da senhora Maria Fernandes de Almeida. A moção de pesar nº 59-2012, pelo falecimento da senhora Maria Fernandes de Almeida, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 60-2012, Luiz Carlos Landiva e demais, pelo falecimento do senhor Laudíssimo Baldim Mafra. A moção de pesar nº 60-2012, pelo falecimento do senhor Laudíssimo Baldim Mafra, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 61-2012, do vereador Adalberto Fassina e demais, pelo falecimento do senhor Nivaldo Messias Rabelo Rosa. A moção de pesar nº 61-2012, pelo falecimento do senhor Nivaldo Messias Rabelo Rosa, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 62-2012, do vereador Adalberto Fassina e demais, pelo falecimento da senhora Aparecida Valim Alonso. A moção de pesar nº 62-2012, pelo falecimento da senhora Aparecida Valim Alonso, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos nº 63-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais, ao novo Conselho Diretor do Rotary Club de Aguaí, em especial ao senhor José Júlio Dutra de Carvalho, que assumiu a presidência da entidade. A moção de aplausos nº 63-2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 64-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais, pelo falecimento do senhor José Bezerra Paulino. Moção de pesar nº 64-2012, pelo falecimento do senhor José Bezerra Paulino, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos nº 65-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais, aos mantenedores do Colégio Integral, pela organização e realização do 2º Arraial do Integral, extensiva à direção, professores, funcionários e alunos. A moção de aplausos nº 65-2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 66-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais, vereadores, pelo falecimento do senhor José Massa Filho. A moção de pesar nº 66-2012, pelo falecimento do senhor José Massa Filho, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 67-2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais, vereadores, pelo falecimento da senhora Leonina Lago Macedo. A moção de pesar nº 67-2012, pelo falecimento da senhora Leonina Lago Macedo, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de congratulação nº 68-2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, e demais, vereadores, à família Marti, pela homenagem recebida do Centro de Citricultura, Silvio Moreira, do Instituto Agronômico de Campinas, às famílias tradicionais e pioneiras da produção e comercialização de citros do país. Moção de congratulação nº 68-2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Também temos a moção 69, que não está na pauta, mas foi pedido hoje. Moção de aplauso nº 69-2012, ao piloto Fábio Carvalho, estreia na Copa Fiat de Automobilismo em Goiânia. A moção do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. E também a moção de aplauso nº 70-2012, ao time do Clube de Campos Sabadão, que dê conhecimento ao Sr. Augusto Dezena, capitão do time, extensivo a toda a equipe, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite a todos. Eu estou com um ofício aqui, endereçado ao deputado Bavos Munhoz, que solicita o recapeamento da rodovia SP-225, que liga o município de Aguaí a Pirassununga. É um ofício pedindo aí o recapeamento da rodovia. Sei que a maioria dos vereadores, acho que quase todos os vereadores já solicitou isso, esse pedido. O vereador milandês, inclusive, à época o governador do Estado esteve aqui, na inauguração, se eu não me engano, da ETEC. O senhor falou para ele, pertinho dele, que era para ele ir para a Pirassununga de carro, queria ver o estado dessa rodovia. Então, o Bavos Munhoz é um deputado, é presidente da Assembleia Legislativa, tem uma influência no governo do Estado, e um assessor, através de um assessor do Bavos Munhoz, que pediu para fazer esse ofício. Então, foi feito o nome dos nove vereadores, vou pedir para os senhores vereadores para que assinassem esse ofício, para a gente poder mandar lá para a Assembleia Legislativa. Vereadores de Alas, vereador Serginho, eu já assinamos, então estou passando aqui para os demais vereadores. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui, é só a questão do lixo. Concordo também com o vereador Amauri, que a população também não toma conhecimento de nada, e vai jogando o lixo em tudo quanto é canto da cidade, e fica difícil a Prefeitura combater nesse sentido. Mas também não posso deixar de falar aqui, e de afirmar, que faltam medidas mais enérgicas da Prefeitura. Uma campanha na rádio só, com campanha de show porquinho, se não funcionou, tem que mudar, tem que fazer campanha diferente. O vereador Zelas, uma vez, propôs aqui uma praca. Este local está há 10 dias, 15 dias, 20 dias, sem lixo, 100 dias sem lixo. Aí saímos daqui da sessão, porque a ideia tinha sido ótima. Não veio nada para a Câmara, não foi implantado nada, não saiu da fala do vereador Zelas aqui daquele dia. Então, esse tipo de campanha que teria mais firme, eu propus também uma vez, colocar, estava cheio de verdinho, um varrendo o pé do outro aí, tem até hoje, você pega nos locais aí, tem 10, 15 verdinhos, um varrendo o pé do outro. Se botar um verdinho em cada canto desse da cidade para fiscalizar, tem certeza também que daria certo. Então, tem várias medidas mais enérgicas que daria certo, nesse sentido, para poder coibir esse tipo de poluição, esse tipo de relaxo aí que estão fazendo aí nos cantos da cidade. Então, a campanha da rádio funcionou? Talvez funcionou um pouco, mas se não está fazendo mais a campanha, voltaram tudo a jogar lixo lá de novo. Então, tem que fazer uma campanha mais firme, mais enérgica, e coibir aí a população. Talvez no Facebook, hoje nós temos uma arma muito importante, quem está aí no Facebook ouvindo a gente, o seu Clébio Miguel, o Agalmo, o Jornal Gazeta, vamos fazer um trabalho aí junto, né, para tentar aí inibir a população que joga lixo aí nos cantos da cidade, tá? Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Só complementando, então, também assunto do lixo, eu já até comentei com o vereador Adalberto Fassina, anteriormente existia na administração municipal, não sempre, mas de vez em quando, acho que uma vez por semana, uma vez a 15 dias, e não em todas as propriedades rurais, mas em algumas propriedades rurais, isso dito por produtores rurais, que na época, o então prefeito Sebastião Biaso, mandavam caminhão coleta de lixo na zona rural. Que isso, até o doutor, comentando com o doutor Adalberto, já colocaram no plano de governo deles, por quê? Porque muito, essas entradas da cidade, muito lixo que está jogado na entrada da cidade, infelizmente, vem da zona rural. Por quê? Aonde que eles vão jogar o lixo? Vão jogar no lugar para a prefeitura catar. Isso poderia ser solucionado também com aquelas caçambas que foi falado em colocar uma vez ou outra, só que precisa jogar as caçambas e retirar as caçambas, tipo diariamente, de dois em dois dias, três dias. É difícil? É difícil. Mas tem que ter uma solução, porque a entrada e saída da cidade, em alguns, geralmente para a zona rural, está lastimável. E não vamos dizer que não seja limpo. Tudo bem, limpa, mas suja outra vez. O lixo, na cidade, é coleto diariamente, então, quer dizer, o lixo vai aparecer. Então, tem que haver uma solução. Então, está aí uma coisa para os futuros prefeitos que entrarem, porque esse não fez. Que os próximos prefeitos pensem também na zona rural e façam a coleta de lixo na zona rural. Nada mais havendo assidatrado, isso é da proteção de Deus. Agradeço o comparecimento de todos. Convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Agradeço a todos. Obrigado.